Você já parou para pensar por que é tão difícil esperar o tempo de Deus? Se você ainda não tinha parado para analisar, hoje eu vou mostrar para você alguns motivos por que é tão difícil aguardar o tempo dele. Um dos fatores que torna mais difícil esse processo de espera é porque nós, seres humanos, estamos por natureza de sermos imediatistas. Então nós não sabemos muito bem o que é a espera. Ou às vezes é melhor até dizendo, sabemos, mas não gostamos muito de esperar. Nós queremos tudo para hoje. E esse negócio de querer tudo para hoje não funciona bem nos planos de Deus. Porque o tempo de Deus é totalmente diferente do tempo do nosso. Já começando porque o nosso tempo é limitado. E o tempo do Senhor não tem limite algum, não tem começo, não tem fim, simplesmente é assim. Mas só que quando Deus tem algo preparado para nós, Ele sabe qual é o tempo certo de dar aquilo para cada um de nós. Segundo motivo, é que o ser humano se seduz fácil com as coisas desse mundo. E às vezes por se deixar ser seduzido pelas coisas da vida, isso acaba complicando os planos de Deus. Porque às vezes você quer alguma coisa em Deus, às vezes Deus tem alguma coisa para você, mas você acaba se distraindo com o que vem de fora da vontade dEle. E isso acaba complicando mais o processo de você esperar em Deus. Porque você acaba tirando o foco do que realmente é importante para colocar para uma coisa que não é importante. E nisso que você perde o foco, pode acontecer muitas coisas. Primeiro, você pode cair no caminho, você pode passar do destino que era para você estar, ou você parar no lugar que você está e aquilo que Deus quer te dar está bem mais à frente. Então não perca tempo com o que não presta e foca no que realmente é importante. Motivo número 3, é que o ser humano precisa amadurecer. Tem muita gente que precisa ter um amadurecimento. E isso, normalmente a gente é mais visível, vê mais isso no meio dos jovens. Porque às vezes nós queremos alguma coisa da parte de Deus, principalmente alguns jovens solteiros que estão desesperados para namorar, para se ver em um relacionamento. Só que às vezes não está preparado para isso, porque necessita ter um amadurecimento. Porque uma relação é algo muito sério e não é feito de qualquer jeito. Porque quando nós entramos num relacionamento, o relacionamento é para o resto da vida. Exatamente por ser o resto da vida, você não pode escolher qualquer um. E você também não pode ser qualquer um. Se você quer o melhor, seja primeiro o melhor para outra pessoa. Fica a dica. Motivo número 4, gente, esse é um pouco complicado. Porque às vezes é tão difícil esperar em Deus, por causa da falta de fé. Às vezes a pessoa fala, não, eu espero em Deus, né? Espera, espera. Mas não acredita que Deus às vezes pode dar aquilo que a pessoa precisa, aquilo que a pessoa quer. Isso torna muito difícil a espera no Senhor. Porque como você quer alcançar algo da parte de Deus se você não tem fé? É meio complicado, não é? Então, leia um pouco mais a palavra, peça a direção para o Senhor, busque mais a Ele. Eu tenho certeza que a sua fé será aumentada. Quinto motivo. Por que é difícil? Porque o ser humano duvida. Gente do céu. Nossa, eu tenho certeza que alguns desses processos, alguma dessas coisas, todo mundo já passou alguma vez na vida. Uma experiência própria. Vamos ser honesto, gente. Às vezes nós queremos algo, mas é, sabe, assim, é difícil, sabe? Por quê? Porque às vezes nós não nos achamos merecedores de tal coisa. Às vezes a gente não se acha capaz, não se acha merecedor. E às vezes até pelo tempo, né? Às vezes de espera a gente começa a duvidar. E a dúvida é um obstáculo tão grande no nosso caminho, porque a dúvida acaba também fazendo o quê? Que a nossa fé seja abalada. Querendo ou não, quando a dúvida é no nosso coração, isso é o quê? Uma brecha tão grande que a gente abre para que nossa fé, ela venha se enfraquecer. Ou às vezes até uma brecha tão grande para que o inimigo venha, sabe? Querer acabar de vez com a nossa fé. Então feche todas as brechinhas e as dúvidas que você colocou no seu coração, tá? Sexto motivo e não menos importante, porque é tão difícil a espera. Gente, e se vocês, né, já passaram por essa situação ou já viram alguma pessoa que passou por essa situação? Mas, às vezes a pessoa, né, que é algo da parte de Deus, às vezes pede, busca, insiste. Porém, no seu coração, às vezes por duvidar, né, a pessoa olha, sabe, para a sua realidade e para para pensar Será que aquilo que eu quero é além demais da realidade que eu vivo? Será que aquilo que eu quero não é um pouco impossível? Às vezes até pelas pessoas, sabe? Às vezes nós estamos ouvidos demais das pessoas e isso acaba nos desanimando Porque, gente, os planos de Deus vai além da ótica humana E quando a gente serve o Senhor, a gente tem que ter essa confiança nele Que ele é Deus do impossível e ele pode fazer o impossível em nossas vidas Mas, às vezes, sabe, a gente sonha tão alto, tão alto que para pensar Poxa vida, será que eu não estou voando demais? Será que eu não estou indo muito além assim? Será que é da vontade de Deus a mesma? Será que, né, eu estou querendo demais assim? Mas uma coisa eu digo Não desista, não pare, né? Não deixe que as circunstâncias e a realidade em sua volta Seja um obstáculo por você não achar que você não consiga esperar no Senhor Não olhe para a realidade, sabe? Continua, seja paciente Que você vai ver que na hora certa o tempo do Senhor vai chegar E no final vai ter valido muito a pena Gente, esses seis motivos, de alguma forma, eles se entrelaçam entre si Porque, querendo ou não, uma coisa está conectada à outra Mas, independentemente daquilo, da circunstância, do que as pessoas podem falar Às vezes, né, dos nossos conflitinhos internos que pode ter Nós não podemos desistir de esperar no Senhor Não podemos Porque, gente, pode passar o tempo que for Mas o que é para acontecer vai acontecer no tempo certo Que eu falei, nossa, às vezes nós queremos tudo para hoje, para agora Nem daqui a um minuto, é para agora, nesse exato instante Mas não é assim, bem que funciona com as coisas de Deus Mas pode ter certeza que todos aqueles que esperaram no Senhor Foram pacientes Alcançaram benevolência da parte de Deus Porque confiaram no Senhor, sabe? E tem preço Tem preço, isso é para tudo A espera pode ser em relação a várias coisas E eu espero que essa palavra fique no seu coração Que você pode também parar para pensar nessa mensagem que foi falada Ser paciente Estourar Vale a pena, mas uma coisa é certa O processo de espera não é nada fácil Independentemente daquilo que seja Porque a espera, ao contrário do que algumas pessoas agem Não se limita a apenas relacionamento Às vezes alguma conquista pessoal Algo até que você queira da parte de Deus Para ser acrescentado também no seu ministério Tudo isso exige a espera no Senhor Mas fica tranquilo, minha amiga Meu amigo Que vai chegar o tempo de Deus na sua vida Muito obrigada por você ter assistido Até o final desse vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar seu comentário Deixar seu joinha E se você ainda não é inscrito no canal Está esperando o que? Se inscreva aqui embaixo Para você acompanhar os próximos conteúdos Como ser postado As mensagens Os louvores E até para conhecer um pouquinho Do dia a dia dessa pessoa Mais uma vez agradeço A cada um de vocês Que o Senhor os abençoe grandemente Paz do Senhor a todos E fiquem com Deus Adeus